Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal E oi gente rapaziada, hoje eu vou ensinar a vocês Como vocês podem usar a Renegade Raider Cavaleiro Negro, skins antigas E essas skins da hora É um método bem simples e bem conhecido Ele não é um método difícil, não é um método não conhecido Todo mundo conhece esse método Mas eu vou ensinar ele hoje pra vocês Vocês vão simplesmente, vocês vão vir aqui No modo salve o mundo Se você já conhece, é porque ele é bem conhecido Vocês vão vir no modo salve o mundo Vão em jogar Vocês vão em jogar Lembrando que os estilos todos vão estar desbloqueados Do primeiro até o último da Renegade Então vocês vão poder usar qualquer tipo de modo Aqui ó, vou até mostrar pra vocês que eu já tenho ela Eu já tenho ela Renegade, todos os estilos Todos os estilos Então é muito da hora isso Vocês vão simplesmente vir em comando Heróis, conjunto de heróis Não, conjunto de heróis não, perdão Gerenciar heróis E vai tá aqui Se você não tiver a skin Vou lhe ensinar a ter agora Vocês vão vir aqui Vão vir em arsenal Livros de coleção Vão vir em pessoas Cadê? Não É em pessoas na verdade Tem que achar aqui, calma aí Expansão de pessoas Break vocês vão procurar aqui no cantinho Aqui ó Renegade Raider Aqui ó Vai ter caçadora de cabeças Estilhaço Do estilhaço Estilhaço Não sei falar esse nome aqui não Vocês vão vir nela Vão vir Vão recrutar herói E vai precisar ter 100 desses E 3 mil manuais de treinamento E 100 de catalisadores lendários Tendo isso você vai recrutar o seu personagem Já vai estar lá nos heróis E no seu gerenciar Já vai tá aqui Aqui você pode ocupar o herói Como vocês já conhecem Todo mundo Mas isso aqui é pra ensinar a usar Vocês vão vir simplesmente aqui E vão equipar a skin que você quer Tipo se eu quiser usar o Cavaleiro Negro Você vai equipar o Cavaleiro Negro Vim em vestiário E já vai tá aqui Se você quiser usar a Renegade Vocês vão vir com os heróis Vão vir aqui E vão usar a Renegade E vão poder usar qualquer estilo dela Isso é muito da hora rapaziada Se você quiser usar uma skin antiga É só ter o Salve o Mundo O bagulho é barato Com 50 reaisinho Você consegue o Salve o Mundo Com usar qualquer skin Consegue V-Bucks também Que tem missão do V-Bucks agora De pacote Tem muita coisa da hora Se vocês quiserem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E o vídeo é simples Não é difícil É um bagulho simples Obrigado por ter assistido até agora E se tiver qualquer dúvida Só manda no comentário Que eu vou tentar trazer um vídeo resolvendo Tamo junto Obrigadão aí E é nóis